Oi galera, como vocês estão? Eu tô aqui com a minha mãe e gente, a gente veio numa loja aqui, aleatória hoje, que tem produtos retornados da Target e Walmart, essas coisas, e aí do lado tinha uma loja de imóveis muito legal. Assim, nem comprei minha casa ainda, porém eu tô muito ansiosa, então eu vim aqui já dar uma olhada nos móveis. Aí caiu, vai voltar. Não, não vai cair não. Ai mãe do céu, deixa eu sentar. Olha esse sofá, gente, ele vira uma cama gigante. Não, esse é o sofá que você, o Leandro, combina muito com vocês. Não. Gente, os pessoal de loja de imóveis não gostam que faz live aqui. Oi, senhoras e senhores, boa tarde. Boa noite. Obrigada. Oi, boa. Oi. Ah, claro, claro. Aham. Olha, que lindo. Great. Fala que eu tô mostrando pra nossa mãe. Oh, não se preocupa. Gente, olha esse sofá que lindo. Olha. Bom, meu nome é Gregory. Se você tiver alguma dúvida, eu vou entrar no Instagram, ok? Ok, obrigada. Obrigada. Gente, tá lindo demais. Mas deixa eu só explicar, gente, ele não achou ruim que tá fazendo live. Ele até perguntou assim, é pro Brasil? É. É verdade. Os pessoal aqui é muito querido. É porque às vezes não é pela loja. Às vezes eles não gostam de aparecer. Isso. Não é porque não pode gravar na loja. Porque às vezes eles não querem aparecer no fundo. Inclusive até pode gravar nas lojas, porque é uma merchan, né? É uma propaganda que você tá fazendo da loja. Exatamente. Inclusive essa loja aqui, como chama? American Signature. É, tava no início da live. Então, tipo, ele viu que a gente tá fazendo live e ele ficou bem de boa. Eles só não querem aparecer. Vamos lá. Pra tipo, assistir filme. É. E esse aqui tem o parzinho, que é igual o meu, que roda, ó. Vai. Olha isso, gente. É óbvio, porque isso aqui é tipo a mesinha, Poli. E eu ainda acho que isso aqui é baú. Pera aí. É baú. Ah, não é baú. Não é baú. Olha isso, que delícia. Caraca. Eu vou ficar com esse sofá. E quanto que tá? Vamos contar pra eles. R$ 1.799. R$ 1.799? Ó, mas se você gasta mais de R$ 999, você tem R$ 100 de desconto. Olha, gente. Esse é o número 1 que a Poli gostou. Coloca nos comentários aqui. Então, perguntando se você já comprou a casa. Explica aí. Não, gente. Não comprei ainda a casa. A casa aqui da oferta. Outra pessoa comprou na minha frente. E eu vou contar pra vocês em primeira mão. A primeira oferta que a gente fez não foi aceita. Eles aceitaram a oferta de outra pessoa. E outra coisa. Mas ela já tá olhando os móveis pra quando ela ver a casa, ela já idealizar. Isso, pra ter umas ideias, né? Legal ter umas ideias, assim, né? Uma inspiração. Isso. Olha isso aqui. Esse é o conforto. Esse é o sofá mais confortável que existe, gente. Olha isso. Mas vamos ver como fosse. Vamos fingir que o Simba subiu no seu sofá e fez um xixi. Teria como lavar isso? Ou esse aqui eu acho que é daquele impermeável que não... Mas sabe o que que faz? Mas vamos ver se ele tem como lavar essas almofadas? Mas eu acho que também tem como você brindar. Pra escorrer o líquido, né? Mas uma coisa que esse sofá é ruim é que o que eu vi que você senta fica assim. Ah, mas eu acho tão bonito ele amassadinho. Deixa eu ver como que é, se ele descola aqui. Ele sai todo. Ah, não. Deve ter um zíper ali do outro lado, vê. Tem. Ah, é muito lavável, gente. Eu acho que eu vou querer um sofá desse, porque eu sempre amei esse sofá. Cara, Poli, esse sofá é o sofá que é a cara tua e do Leandro. Não é? Não. E olha isso, ele custa, ele é caro? Ele é 4 mil dólares. Nossa, mas ele é muito caro, mãe do céu. Gente, vai colocando aí. Qual que vocês preferem? O 1, que é o primeiro lá? Ou esse aqui, o 2? Sério, esse sofá aqui tá demais. Olha esse aqui. É, ele é estranho mesmo. Eu tenho essa cor aqui no rato. Nossa, mas ele é bem gostoso. Em breve, comenta aí qual sofá que vocês estão gostando mais. Quantas pessoas tem na live? Numa vez. 950. Beijo, galera. Compartilha pra mais gente ver essa loja de móveis aqui. É a primeira vez que a gente vem nessa loja da mãe. E eu tô amando. Eu estou amando. Ó, eu não gosto muito do sofá de couro, porque eu acho muito gelado. Eu sou muito friorenta. Escura. Que daí você mostra do teu ângulo. Eu sou muito friorenta, então eu acho muito gelado. Ó, gente, uma coisa que eu sei sobre a folha é que na casa dela, o que ela não tem, que ela vai precisar, de primeira mão, assim, é o jogo de sofá e o jogo de quarto. Então hoje a gente vai focar nisso, né, folha? Isso. As outras coisas pequenas eu vou comprando depois, tipo, mesa de centro e tal. Depois eu resolvo. Por enquanto o que eu vou precisar é sofá e jogo de quarto. Galera, compartilha aí pra mais gente ver. Esse marrom, quando ficar muito tempo, fica feio. Todo mundo gostou do primeiro sofá e do segundo. Senta aí nesse pra ver se é bom, mãe. Ele tá com cara que é bom e ele levanta aqui. Chama o Fássio, funciona, ó. Eu acho que é automático, mãe. É? É. O Fássio tá com você, gostou? Olha isso. Nossa. É? Gente, olha isso. É bom? Deixa eu sentar, deixa eu sentar. Ele tem tipo mola. Gente, ele é muito macio. Olha aí, pula pra eles verem. Olha, gente. Parece que tem mola embaixo dele. Abre aí. Porta treco. Ali, ó. Lá. Olha, mostra pra eles. Olha, gente, pra pôr o copo. Ah, eu acho que ele abre o pé. Ali, gente, ó. Não, caraca, esse sofá é top demais. Esse sofá é top. Olha isso, gente. Tá deitando. Olha, ela tá deitando. Ó, gente, esse é o mais caro até agora. Cinco mil dólares. Nossa, mas é muito gostoso. Se fosse converter, vinte e cinco mil reais. Mas a gente não converte, porque a gente mora aqui e gasta em dólar. Quanto seria esse sofá no Brasil, galera? Responde aí. Mil pessoas na live, Poli. Compartilha, gente. Olha, eu não gosto desse tecido, sabia? Eu não gosto desse sofá aí também, não. Não gostei. Me dá um pouco de agonia, sabia? É. Ah, não, porque tem um sofá perfeito, mãe. Qual? Vamos lá ver. Olha que loja. Parece que tem um sofá. Aham. Parece. Daqui três anos eu vou trocar de sofá, gente. Já decidi. Uau, esse aí também é sua cara, Poli. Delícia, né? Dois mil e setecentos. Uau, que macio. Só que parece que o tecido do outro é mais gostoso, né? Parece. Ele é meio que de lona, assim, né? É, esse aqui é mais tundinho. Mil e cem pessoas, Poli. Mas tá muito tristeza, mãe. Sabe que vale a pena pagar quatro mil, não sei o que? Lógico que vale. Se for que com a vida toda, vale, né? Sim. Claro que vale. Sofá não é uma coisa que você vai ficar trocando cada... Cada três... Cada três meses. Olha esse preto. Eu não gostei. Mas parece que tá muito macio. Cadê o jogo de quarto? Eu quero ver o jogo de quarto. Vamos pra lá. Vamos pra lá? Vamos. Ah, é o meu. Aqui é o meu. É o seu mesmo. É o meu. Só que ele tá menor, parece. Gente... É que o seu tem uma almofada a mais ali no meio. É. Esse... Esse é o meu, gente. Olha como o meu é baratinho. Mil e quatrocentos. Não é esse. Não? Não. Esse é o meu. Esse aqui. O seu é esse aqui, ó. Vem bem. Esse é o esse aqui, ó. É. Eita, sem preço. Mas tudo bem. Já comprei. Não preciso saber o preço. E o seu desse aqui é bem maior. Eu falei que o meu é maior. Mil e duzentos pessoas. Uau, gente, obrigado. Todo mundo que tá compartilhando. Promoção. Adoro promoção. Vamos ver se tem um... Um... Como que eu preciso? De um aparador. Tem. Esse aqui eu não gostei. Ah, não gostei das promoções. Não gostei. Não tem muita coisa bonita aqui na promoção, não. Por isso que é promoção. Que é o resto. É, só que a promoção... Tipo, não tem novo completo. Tem que ter uma peça, outra peça. Mil e duzentos pessoas. Uhul, galera, obrigada. Deixa eu mostrar. Focar nos móveis. Que eles gostam de ver os móveis. Mãe, também tem que me tirar uma cadeira. Eu acho que ela balança. Eu tenho que comprar uma poltrona dessa pro Paulo. Não. Não balança? Não balança. Ixi, não gostei. Ah, não. Olha, você... Você de óculos ficou um charme. Ah, obrigada, gente. Não é que o pai quer. Eu vou dar de presente pra ele. Ele nem sabe. Mas onde você vai pôr? Em algum lugar, sei lá. Tem que pensar. Olha, gente. Passa a mão, que gostoso. Passa a mão. Nossa, muito legal. Ó, mesa eu não preciso olhar porque minha mãe me dá de presente. Uma mesa maravilhosa. Obrigada, mãe. De nada. Então, mesa eu pulo. Minha coisa ruim. Eu não preciso me preocupar. É, você... A casa já vai vir com geladeira, essas coisas. Depois você vai ter que ir trocando, claro, né? Mais uma aqui. Olha. Mil e trezentas pessoas. Olha aqui a cama igual a da Fábio, só que a da Fábio é rosa, gente. É a cama igualzinha a da Fábio. E lindo. Gente, esse tá lindo. O que que é esses rolinhos aí, amor? Mas esse rolinho é separado? Meu Deus, gente. Ó a minha vida boa aqui, gente. Nossa, maravilhoso. Você não sabe ainda? Você ainda não comprou a casa? É, mas daí você compra... Ah, é... Realmente ele não tem as divisórias. Não, aí tem. O primeiro e o segundo lá da frente foram os mais bonitos até agora. Ô, gente, olha essa mesa aqui, Poli. Olha o brilho que tem nas cadeiras. Olha isso. Gente, aqui é com pedras, ó. Olha isso. Olha aqui, olha aqui. Mil e quatrocentas pessoas. Gente. Coloca nos comentários, gente, se vocês querem que a Poli e o Leandro juntos, essa semana que eu vou estar viajando, eles... se vocês querem que eles vão em várias lojas diferentes de imóveis. Porque, Poli, olha aqui. Aqui tem mais de duzentas lojas. Muita, gente. Tem muita loja. E cada loja tem coisas diferentes. Então, coloca aqui se vocês querem que a gente vá em outras lojas de imóveis. Mesmo a gente não tendo comprado a casa ainda, é bom a gente ter uma noção. Por exemplo, eu não tinha noção qual sofá que eu queria. Agora eu sei. Já que ele lia. E você precisa também ver a opinião do Leandro? Tipo assim, colocar ele pra sentar no sofá tudo aqui, gente, ó. Mas o Leandro, eu falei pra ele, olha, vou te dar pra me dar a escolher depois. Ele falou que é pra escolher o que eu quiser, que ele não entende. Ah, mas vai ser divertido o Leandro na loja. Vai ser muito legal, só que o Leandro, ele disse que posso fazer o que eu quiser, que ele não liga. Mas ele vai vir comigo sim pra gente ver várias coisas. Isso aí, gente. Onde é a outra cama? Falta o jogo de quarto que você quer. Não tem. É, colchão. Ai, colchão, gente. Como que escolhe o colchão? Uai, tem gente que prefere de mola, tem gente que prefere aquele de espuma. Esse aqui parece ser muito bom, deita lá. Gente, olha esse colchão. Você vai querer cama king ou queen? Olha, olha. Você gosta duro assim? Não sei. Eu não gosto daquele de espuma e fica com nada. Sabe? Banasa? Aham. Você não quer? Não, olha, você pega nada. Esse não é legal mesmo. Olha aqui, ó. Então vai ter que ser esse assim de mola. Gente, agora a Poli vai dar uma escolhida no jogo de quarto. Lembrando que ela vai em várias lojas, né, Poli? Sim, vou em várias, 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 muitas, muitas, 500 horas, todas as lojas. Ela vai nas lojas baratas, nas caras, nas médias. Agora vamos focar no jogo de quarto, ó. Olha isso, que lindo. Vamos sair daqui por causa da música? Olha que gostoso, ó. Linda. Ai, todas. Olha esse aqui que chique, Poli. Isso aqui tá chique demais. Olha, gente. Outra coisa que eu acho linda é cama baixa, assim, ó, Poli. Essa aqui tá linda. Eu gosto de cama baixa. Aham. Mas o gosto tem que ser seu e do Leandro, então eu não vou dar palpite. Ah, mas não acha. Eu acho que você tem que trazer ele, sim. Não, eu vou trazer ele. Só que eu tô falando que pra ele, a cabeceira, vem. Mas pra mim. Faz pra dentro. Agora tá com a camada. Olha essa aqui. 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 Parece de rainha. De palácio, de princesa. Olha aqui a cômoda. Meu Deus. Não. Eu também não gosto. Ai, essa aqui tá linda. Linda. Gente, olha que linda essa cabeceira. Linho? Seda? Acho que é o gudão mesmo. É tipo durinho, assim. Ai, eu não gostei dos jogos de quartos daqui. Eu também não compraria nenhum daqui. Não compraria nenhum. Não gostei de nenhum jogo de cama. Eu gostei desse sofá aqui. Deixa eu sentar. Vamos sentar de novo nesse sofá? Qual que eu gostei mais? Esse. Nossa, você é show de bola. Eu acho que esse sofá aqui, gente, é o melhor sofá que eu já sentei na minha vida. Ai, mãe. É muito gostoso. Juro. Eu acho que é o melhor sofá que eu já sentei. Ai, amei. E é assim, ó. Se você quiser eliminar essa parte aí... Será que tem como? Aqui. Olha aqui. Peraí, a minha mãe tá mostrando aqui, ó. Segura, por favor. Ele tá montado assim, mas tem como ser menor assim, né? Ah, assim tá melhor, ó. Esse do meio, né? Porque ele tem que tirar essa parte, entendeu, gente? Gente, e olha que interessante. A almofada tem um zíper. Cara, eu... O próximo sofá meu vai ter que ser um assim também. Eu gostei. Sim, igualzinho a esse, porque esse é seu. Mas tipo assim, fácil de lidar. Sim, sim. Esse aqui tá muito gostoso. Esse aqui não cabe lá na minha... Caberia na minha casa. Tipo assim. Porque eu sei que minha casa não vai ser gigante. Não. Se a polha receber visita, ela só tira isso aqui e vira uma cama. Olha aqui. Nossa, é verdade. É uma cama muito macia, por sinal. Ai, tem como ser cinza também. Nossa, eu amei. Eu acho que ele é feito de pena. Tá escrito aqui pena, ó. Tem como ele ser pequenininho também. Só de dois. Só que daí é muito pequeno, né? Gente, esse sofá aqui é sensacional. Olha isso, gente. Me perdi com ele com esse sofá. É muito bom. É, por licença, vou tirar meu cochilo. Nossa, mas tá muito gostoso aqui, né? Cara, esse sofá aqui é sensacional. E aí, pessoal? Você vai falar, mas e no calor? Aqui nos Estados Unidos? As casas são tudo geladinhas, porque as do ar-condicionado é o dia inteiro ligado. Então a gente não passa calor. É, mas e se ele não fica esquentado? Ele não queima, não fica quente. Nossa, ele é pertinho, ó, gente. Ele é um tecido diferente. Dá pra você pagar pra fazer aquele negócio. Impermeabilizar. Não é caro, só que... Bate a água e cai. É, aí faz embaixo também aqui, ó. Faz tudo, tudo, tudo. Bem mole o sofá, tá falando. Gente, muito mole. Muito molinho, muito bom. Eu adorei. Vamos indo, vamos ir já. Olha aqui, gente. É solto. É isso aqui, né? Eu acho que a própria loja imperme... Impermeabiliza. Antes de te empregar, você pode pagar pra fazer isso. Eu acho que tem como mesmo. Mas sabia que... Eu vou fazer um bem... Tipo, contratar uma pessoa pra fazer. Mas eu acho que existe até spray, que você mesmo passa. Ah, não. Então daí você faz. É, eu vou ver como que funciona. Já comprou a casa? Não, ainda não. Mas tamo na procura. Todo dia a gente vê. É, tá quase, tamo quase. Enfim, galera. É isso. Eu acho que esse aqui vai ser o meu sofá, porque eu amei ele. Com o sofá a mais. Não, mas então vamos fazer... Ai. Ai, senta aqui, senta aqui. Vamos tirar fotos. Pra você lembrar quanto que ele é. Tira foto disso, ó. Ó. Grava eu aí, mãe. A Poli amou esse sofá. Então, como ela vai em várias lojas... Então, como... Manda no teu WhatsApp direto. Como ela vai em várias lojas, gente, ela já tá tirando o preço, ó. Pra ela mostrar pro Leandro. Vai de longe, Poli. Quer ir lá e eu tiro uma foto de você sentada? Não, não. Ah, não. Tá feio pra tirar foto. Deixa eu arrumar ele. Tá. Vai lá. Deus me livre. Obrigada. Tô falando que tem spray, sim. Daí é melhor ela fazer, porque ela grava pra vocês, gente. Nossa, ficou muito fofão quando você bateu assim. Impressionar o Leandro na foto. Eu vou ter que convencer a gente, Leandro, que esse é o melhor sofá do mundo. Que a nossa vida vai mudar depois desse sofá. Porque quando o Leandro vê esse preço, ele vai pular de costas. Tô brincando, gente. Vai receber o presente das amigas. Ai, tomara. Ai, tô brincando, gente. Tá bom, mãe. Tá bom, tá bom. Vem. Que eu vou tirar no... Quer sentar lá? Vai, vai, vai. Vou tirar uma foto da Poli lá. Vai. Deixa eu mostrar a foto pra eles. Olha lá, Poli, bem deitada. Ó. Sabe qual que é o defeito desse sofá? Eu nunca mais vou querer sair dele. Ela é tão bom que você não vai querer sair dele. Aham. Ele é tão maravilhoso. Ai, gente. Enfim. Comentem bastante aqui se vocês querem que a gente... Que a gente faça mais lives em lojas de imóveis. Mesmo a gente ainda não... Você esqueceu o meu papai? Não, eu tô pensando ali que nesse sofá... Gente, esse sofá eu apaixonei. Eu quero que a Poli compre, porque eu quero ir lá deitada ali. Lembra uma vez que eu falei pra você que eu queria um sofá branco? Ai, eu acho que quem ele tava com a gente... Ai, a pessoa falou assim... Ai, se você não comprar um sofá branco, você vai ter criança. Mas eu vou defender. É porque quando surgiu a moda do sofá branco, uns 5 horas atrás, foi quando a gente chegou na América. Tava o flow. E aí era aquele sofá muito branco. Aquele ali não é branco, ele é bege. E era aquele sofá de pano. Esse ali não é de pano, é tipo uma lona. Sim, ele é tipo... Olhando, parece que ele é impermeável já. É. E se você passar o spray pra ele ficar mais ainda impermeável, não vai sujar. E também, se sujar, ele tem o zíper que você tira e joga na máquina. E joga na máquina. Esse sofá... Ai, gente. Enfim, a Foli vai em várias lojas fazer live com o Leandro essa semana. Eu quero estar viajando de caminhão e assistindo o sofá. Tá bom. Tá? Tá bom. Brincadeira, vou fazer, vou fazer. Eu quero muito comprar minha casa logo, gente. Não aguento mais. Vou olhar a casa e dar oferta e não aceitar. Que raiva. Isso aí. Ai, gente, mas tá bom. Sim, tem, tem. Só que não é como os profissionais fazem a higienização. Acho que ela tá falando do spray. Eu acho que... É assim, gente. Todo mundo derrama alguma coisa no sofá. O Leandro gosta de tomar café. Vai que ele derrama. Então tem que prevenir. Tem que pôr aquele trenzinho lá que não suja. É verdade. Ainda mais que não é uma coisa barata, né, gente? 4 mil dólares é muito dinheiro. E eles vão ter filho. E aí o filho vai gorfar, vomitar, cagar no safá. Ai, mãe, não fala essas coisas pra mim, mãe. Ué, e o safá não é pra durar muitos anos? É, mas também... Aí, gente, e diz que vaza mesmo o cocô das crianças. Vaza, e vomita, e morra. Ai, meu Deus. A Isamara falou, quando eu comprei o sofá branco, o meu filho, na época, manchou ele. Antes de eu impermeabilizar. Ai, que azar, mulher. Aí você vai dirigindo e eu vou lendo. Porque eu não vou terminar essa live, porque tá legal conversar. Tá. Eu sou meu parceira da minha mãe. Ô, gente, é um sofá que vai durar no mínimo 5 anos. Olha o meu. O meu eu já comprei, já vai fazer um ano e meio. E ele ainda tá novinho. Então vai durar 5 anos. Nesses 5 anos, a Poli vai ter 2 filhos. Né? Parece que empolgou, né? E aí, o filho gorfa. Ou então pega a caneta e vai arriscar. É, gente. Eu vou surtar. Compre sua casa perto da sua mãe. Isso aí, Eliana. Isso aí, Eliana. Vamos tentar. Poli, pensa melhor sobre a casa. Número 6. Qual que é a 6? A que a gente viu que ela é térrea. Muito legal. Ah, na planta? Não. Você gravou na planta? Não, a gente nem foi lá ainda. Ela ainda não foi lá. Tem uma que ela tava olhando, gente, que era na planta. Enfim. Logo você acha a sua casa do sonho. Vai, gente. Tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência. Ui, ui, ui. Você é especial, linda. Beijos. É, Gli. A casa 6 estava perfeita. Todo mundo gostou dela, não lembrou. Eu gostei também. Você não viu o acho, Eliana. Acho que eu não fui pessoalmente, né? O que ela tinha de especial? Ela era térrea. Eu acho que eu lembro, sim. Tinha um espacinho e uma... Cadê esse outro celular? Tá com você. Eu acho que eu sei qual que é. A que tem porta de vidro na garagem? Não. Essa nem foi pro canal ainda. Gente, tem uma que é a garagem. É de porta de vidro. Vamos pra casa, né? Sim, porque eu tenho que fazer carreteiro. Vou colocar aqui o endereço. Gente, aquele sofá ali é o sofá dos sonhos, viu, Poli? Ah, eu amei também. Amei. Pra mim é o meu... Eu sempre sonhei ter aquele sofá. E essa mulher que eu falei que eu sigo, que ela tem a cama preta, lá, se tem aqueles negócios, o sofá dela é exatamente isso. Vou mostrar aqui no vídeo, vai? Já tô aqui. Tá. Vai. Mas aí, vai demorar muito. Faz o moço. Tá. E guarda, eu tô com calor. Ok. Gosto muito de vocês. Obrigada, Sirlene. O sofá é lindo, gente. O sofá é lindo. Ai, já pensou a Poli fazendo vários vídeos, comprando vários sofás, assim, mostrando vários sofás. Ai, eu tô ansiosa pra gravar com meus vídeos. Eu tenho uma bolsa igual a da Poli. Ai, igual a sua. Nós estamos trocadas, gente, porque a Poli quis andar com a minha bolsa porque ela tava carregando uma coisa grande dentro. Mas as minhas coisas estão na minha bolsa. A gente só trocou pra andar ali na loja. Oi, você tá doida pra ter um neto. Tá doida pra ter um neto, mãe? Tô. Tô indo embora, gente, que minha mãe vai fazer almoço. Ó, gente, vou mostrar aqui a cidade pra vocês. Olha que lindo o carro da Poli. Ó. E aqui a cidade ali é a loja que a gente tava. É, ela chama American Signature Fund. Eu gostei dessa lojinha. Eu adorei. Achei muita coisa top dela. Aquele sofá, principalmente, ganhou uma coração. A Celina gostou do primeiro sofá. Ah, aquele duplo compridão, assim, né? Eu gostei dele também. A casa que você vendeu pra Faber Lopes é linda. Por que você não comprou o Poli? Porque é em Porto São Lúcio. Porque, e eu acho que também você não tá procurando uma casa com piscina ainda, né? Ah, eu acho que a casa que ela comprou é a primeira casa que ela olhou. Não, a casa que ela comprou. Ah, não, a casa dela é lá em Porto São Lúcio, gente. Eu quero morar aqui na Londo mesmo. Mas a casa dela é perfeita. Linda, linda, linda. É enorme, o piscinão. E eu não quero casa com piscina. Não é que eu... Ai, talvez. Não, eu não quero. Porque quando eu ter filho, gente, é muito... É muito preocupante. Uma besteirinha de criança pode cair na piscina e, né? Acontecer o pior. Então, assim, vou evitar isso. Vai ter casa... A piscina é só na casa da minha mãe mesmo. A gente leva lá, a criança vai estar todo mundo em volta olhando. Mas, assim... Ou quando seus filhos já estiverem maiorzinhos e souberem nadar, aí sim. Isso. Que nem os da Fabinha. A Fabinha não se preocupa com eles. É, porque eles são grandes, né? Tô falando, tipo, até, sei lá, os três anos, né? É, é preocupante mesmo. É preocupante. Então é isso, galera. Vou finalizar aqui a live. Estamos indo embora e... Olha, não, não dá um sutil aqui, tá? Aí eu vou fazer mais lives pra vocês, a gente vendo móveis nas... Nas lojas de móveis, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.